MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o Predador de Notícias Atenção, é o Predador de Notícias Mano, primeira coisa, se inscreva no canal Ative as notificações, partilhe o vídeo Comenta e curta a nossa página Porque isso também é notícia Você não sabia, está a saber a partir de nós Então é notícia Família, a nossa campanha para prendermos a família dos Santos Para prendermos esses marimbãos que andaram a roubar dinheiro público E para tirar o empelado do poder Continua, para você poder fazer parte dessa campanha É simples, é só você se inscrever no canal Ative as notificações, partilhar o vídeo Comentar e curtir a nossa página no Facebook Aí sim teremos mais chances De prendermos a família dos Santos De prender esses marimbãos que andaram a roubar dinheiro público E de tirar o empelado do poder Ok família E você que queres anunciar aqui no nosso canal É simples Esse é você aí na descrição do vídeo Tem lá os nossos contactos para anúncio Para divulgação e parceria E você que queres Como é que fala? Denunciar aqui Esse é você também na descrição do vídeo Tem lá os nossos contactos Para denúncia Então sem mais blablabla, sem mais delonga Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo Presidente João Lourenço Um autêntico corrupto Nas vestes de um santo Intocável Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui Agora No canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Maniga E a família Como eu disse no início do vídeo Vocês já devem ter visto Vamos ter que ver e ouvir de novo É isto mesmo J-Louco O presidente João Lourenço Um autêntico corrupto Nas vestes de um santo Intocável Estão a entender família? É mais ou menos isso Angola é uma nação Com menos de 50 anos de independência Mas que enfrenta Uma velhice precoce Muitos questionam Sobre os direitos dos cidadãos Em Angola Meus caros Os direitos dos angolanos Estão na constituição Lei fundamental Entretanto Quanto ao combate à corrupção No setor público Em Angola Não passa de uma miragem O responsável das políticas públicas É uma competência do governo Nos termos dos artigos 120 SS da constituição Das repúblicas de Angola A constituição de Angola Foi constituída através De multissetorialismo No qual o presidente da república É a cabeça de série Inicialmente O país África E o mundo inteiro Julgaram Que o combate à corrupção Fosse uma prioridade Mas, pelos vistos Não foi Basta observarmos Nas denúncias Da jornalista da TVI Ana Leal Quanto à testemunha-chave Que foi assassinado No processo Contra o governador Do Conza Sul A PGR Através do Ministério Público Falharam grossoramente Sublinho Considerando que Uma testemunha Que denuncia crime organizado No setor público Deve ser protegido Através do regime jurídico Previsto no artigo 128 Que remete Para o artigo 139 Ambos do código processo Penal A vista disso Segue o artigo 139 Do código processo Penal Angolano Imunidades prorrogativas E medidas especiais De proteção Segundo A proteção Das testemunhas E de outros Intervenientes No processo Contra formas De ameaça A pressão Ou intimidação Nomeadamente Nos casos De terrorismo Criminalidade Violenta Ou altamente organizada É regulada Em lei especial Assim sendo As mudanças São simples Princípio Da transferência Princípio De boa governação Princípio Da confiança E de direito De informação Todo o código Do procedimento Administrativo Evidentemente O combate Ao cúmulo econômico Organizado No setor Do Estado Agora Qual é a mudança Entre J-Law E o GES Então O combate A corrupção Serviu apenas Para combater Uma elite Pro reduzida E a família Dos santos Das esferas Pública No meu entendimento Presumo que sim Tal como Sucede Substituíram Uma elite Reduzida E a família Dos santos Na esfera Pública E entra Uma outra Elite Reduzida Ligada Ao governo Segue a seguinte Pergunta O amigo Do meu inimigo É meu amigo Ou meu adversário Resposta Deixo por vosso Critério Para finalizar Meus irmãos Angolanos J-Law É um autêntico Criminoso Não se deixem enganar É Sacatinde Informações Além do óbvio É Sacatinde Sabalo Salazar Epa Família E a Essas foram as dicas Do Do próprio Do próprio Mano Sacatinde E para você ver Que as insurgências As disputas No MPLA Estão fortes Olha aqui O próprio MPLA Exigiu Do João Lourenço Um plano Específico Urgente Para a infraestrutura No país É isso mesmo O boreal Político do MPLA Durante uma reunião Nesta terça-feira Dia 30 Presidia No político Titular No poder Executivo João Lourenço Pediu ao presidente Que desenvolva Com urgência Um plano Específico Para melhorar As infraestruturas De saneamento Básico E identificar Possíveis fontes De financiamento Para a concretização Dos referidos Projetos Durante a reunião De acordo Com o comunicado Divulgado No final Do encontro Os políticos Recomendaram Que o executivo Apresente um plano Real Que possa Resultar No melhoramento Das infraestruturas Bem como A identificação De fontes De receita Para facilitar Os projetos De rápida execução Com benefício Com curto Ou melhor No curto prazo Principalmente Nas localidades Tidas com As menos Desenvolvidas O MPLA Enaltece Igualmente O presidente João Lourenço Pelo empenho No que respeita O apoio No setor social Ao contribuir Na melhoria Das condições De vida Do povo De Angola No mesmo Comunicado Embora reconheça Os principais Problemas Com os que se Debatem E as famílias Angolanas O boreal Político Do MPLA Voltou a encorajar O presidente Da república No sentido De continuar A trabalhar Com determinação Para resolver Problemas Do povo Relativamente As mudanças Dos governadores Recentemente Movimentos Para as províncias Do Ijuambo E Luanda Tiveram as suas Candidaturas Aprovadas E foram Acreditados Nos cargos De primeiros Secretários Da referida As províncias Com excepção Virgílio Tiova Na província Do Cunene Substituído Por Gerdina Vida Leua Indica Para Ou melhor Indicada Para O cargo É para a família É mais ou menos Isso É mais ou menos Isso O MPLA Sempre com as falcatruas Dele O João Lourenço É como Mano Sacatini Disse no início Do vídeo O João Lourenço É um autêntico Corrupto É um autêntico Calderabão E não se deixem Levar nisso Família Vocês sabem Muito bem Isso Não é E nunca Foi novidade Para vocês O MPLA Isso que eles falaram Que resolver os problemas Do povo Nunca foi o objetivo Deles E eu tenho Dito isso aqui Constantemente Eu tenho Dito isso aqui Várias vezes Nunca foi O objetivo deles Resolver o teu problema Nunca Porque se fosse Para isso Eles Iriam Atrás dos objetivos Não vão Eles Não vão Atrás dos objetivos Não vão O que que eles fazem? Roubam Para arrequecimento E o próprio Entendeu? Iá Roubam É o que eles sabem fazer? Entendeu? Por isso que eles São autênticos Corruptos E mentirosos Entendeu? Iá São autênticos Corruptos E mentirosos É pá É triste Entendeu? É muito triste Ver isso Ainda Provavelmente No século 21 Ano 2020 É muito triste Ver isso Tá sabendo? Iá família Então o vídeo De hoje Foi esse Se você curtiu Se inscreva no canal Atua as notificações Partilha o vídeo Comenta Iá E mano Iá Porque isso também É notícia Você não sabia Estou a saber A partir de nós Então é notícia E família A nossa campanha Para aprendermos A família dos santos Para aprendermos Esses marimbantes Que Andréia Roubar dinheiro público Continua Para você poder fazer Parte dessa campanha É simples É só você Se inscrever no canal Atuar as notificações Partilhar o vídeo Comentário E curtir a nossa página No Facebook Entendeu? Aí sim Teremos mais chance De aprender A família dos santos De aprender esses marimbantes Todos que derrubaram o dinheiro E de tirar o MPL do poder Entendeu? Família E para você E para você que queres Fechar parceria Com o nosso canal É só você Na descrição do vídeo Tem lá Os nossos contatos Para parceria E divulgação E você que queres denunciar Também É só na descrição do vídeo Tem lá Os nossos links Nossas redes sociais Para denúncia Ok família? Então é mais ou menos isso Até o próximo vídeo MSTV A TV que chega até você A TV que não bajula você Maniga